Nem Toddinho, nem Avon, nem Havan. O lance agora é Jojo Cloroquina. Parece que a única coisa que vai sobrar pra Jojo no futuro é ser a musa da cloroquina, já que ela segue fechando todas as portas possíveis desde que as pessoas se cansaram daquele jeitinho que ela se vendia de autêntica, de falar desaforo pra todo mundo, não ter respeito por ninguém, falar um monte de palavrão, cansou e pra terminar de pôr a tampa no caixão, resolveu se assumir bolsonarista. Aí foi a gota que faltava pra transbordar o porte, e aí ela já não recebe nem convite pra desfilar mais, já tá perdendo contratos, e pra piorar, como não consegue manter a boca presa, resolveu detonar o patrocinador, no caso da Avon, que simplesmente resolveu não renovar o contrato. Entretanto, antes dela se informar, ela saiu metendo o pau na marca e ainda recomendando o povo a jogar fora os seus produtos da Avon, que ela passou um tempão aí recomendando pras pessoas, mostrando inclusive que ela não tem respeito nem pelos seus seguidores, já que ela fez, induziu as pessoas a comprar os produtos da Avon, avalizando como sendo bons e agora manda as pessoas jogarem fora como se fosse lixo. Ou seja, não respeita nem o seu bolso, recomenda aquilo que provavelmente não usa. É uma vergonha vexame em cima de vexame, e ainda no seu desabafa, ainda debocha, falando que a Avon teria que pagar milhões pra ela numa resisão. Mas por que a Avon rescindiria se faltava só um mês pra encerrar o contrato? Pois é, a Avon vai continuar pagando e graças a essa atitude irresponsável da dona Jojo, quem provavelmente vai devolver milhões pra Avon será ela, já que ela como representante da marca não poderia sair denegrindo a marca que a paga pra promovê-la. É vergonha vexame em cima de vexame, e que demonstra inclusive que nenhuma marca séria vai querer se associar daqui pra frente com a Jojo. Imagina você, você contrata ela pra ser garota propaganda da sua marca, de repente, porque você não quer mais, porque o produto não vendeu, porque ela não consegue mais atrair pessoas pra sua marca, agregar valor pra marca, ela simplesmente sai metendo o pau em você. Quem é que vai querer ter uma pessoa assim como sua garota propaganda? Ou seja, o bolsonarismo sempre consegue piorar aquilo que já não era muito bom. E a Jojo, que já não pode nem dizer que é Toddynho mais, porque a marca do Toddynho também já cortou a asinha dela dizendo que ela não pode usar o nome, que é uma marca registrada e não quer estar associada a esse tipo de comportamento dela, só vai sobrar pra Jojo vender as coisas que são produtos interessantes para os bolsominions. E aqui eu vou dar algumas dicas. Tem a cloroquina, tem a ivermectina, tem raibã de camelô, camiseta da seleção de camelô, tem dentadura, fixante de dentadura. Pois é, são esses os produtos que sobram pra lá. Vender se virar garota propaganda desse novo e seleto público. Porque se ela tentar fazer boicote de outro tipo de produto e outras marcas, como ela sugere Davon, vai quebrar a cara. Porque bolsonaristas não se perfumam, mal tomam banho, tem uma estética horrível, não gostam sequer de comprar roupas novas, vivem fuçando brechó, vivem pedindo doações porque querem acumular, acumular, acumular dinheiro. A única coisa que essa gente gosta de vez em quando é juntar todo esse dinheiro pra poder comprar um carro, mas daí não precisa da Jojo. Porque o melhor indicador de marca de carro pro bolsonarista é o vizinho. Basta o vizinho comprar um carro novo, o zoiudo cresce o olho e corre junto o que tem e o que não tem, faz um monte de dívida pra poder ter um igualzinho na garagem. Porque essa gente sabe bem, é ter o olho gordo em cima das coisas dos outros, porque não consegue aceitar que as pessoas possam ter um padrão de vida tão bom quanto o deles. Pois é, Jojo, daqui virou bolsonarista é só ladeira abaixo. Vamos ver se aprende. E aí, aproveita de repente e muda o nome pra Jojo Cloroquina, ou Jojonaro, ou Bolsa ou Jojo, tantas novas nomenclaturas pra ela que provavelmente só vai sobrar agora tentar ser candidata nas próximas eleições agregada ao bolsonarismo. Porque provavelmente no mundo artístico e no mundo da publicidade as portas irão cada vez se fecharem mais, porque o público que ela agora representa não é um público que consome. É um público que o tempo todo você vê recomendando e boicote. Portanto, gente, é uma gente que não curte a vida, que não vive a viva, vive de cara amarrada, mal amada, mal comida, e portanto não vai ter muita gente querendo associar sua marca a esse novo modelo da Jojo Bolsonarista 2.0. E você, o que pensa a respeito disso? Deixa aqui seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo pra compartilhar, não esquece de deixar seu like. E você que tá pensando aí em ser bolsonarista, montar um negócio só pra bolsonarista, vê se aprende com a Jojo. Essa gente tem escorpião no bolso, não gasta um centavo, não vive a vida, portanto, não associe seus negócios aos bolsonaristas, que você vai acabar indo pro buraco. O bolsonarismo só sabe mandar pics pro Bolsonaro, ficar gritando mito por aí, e viver de mal com a vida, falando mal dos outros.